Olá, hoje o Nutritotal apresenta um estudo muito interessante que foi publicado nas últimas semanas sobre o efeito de probióticos no tratamento do COVID-19. Metodologicamente, esse foi um estudo muito bem desenhado, sendo randomizado, placebo controlado e quadruplo seco. Para esse estudo, foram selecionados 300 adultos com COVID-19, diagnosticados pelo método PCR, todos não hospitalizados. Contudo, mais de 40% dessa amostra apresentava fatores de risco para desenvolver maior gravidade da doença. Essa população foi aleatoriamente randomizada para receber um suplemento placebo, composto por maltodestrina, ou um suplemento probiótico, composto por uma mistura de 4 cepas probióticas. Essa suplementação foi realizada por 30 dias. Os estudos mostraram que um grupo que recebeu a suplementação de probióticos apresentou uma redução significativa dos dias de febre, de tosse, dores de cabeça, do corpo e dos sintomas gastrointestinais. Além disso, apresentou uma menor carga viral nasofaríndia e um menor infiltrado pulmonar. Esses resultados foram avaliados em dois períodos distintos do estudo. Laboratorialmente, o grupo probióticos apresentou maiores níveis céricos de anticorpos IgG e IgM e, em contrapartida, apresentou uma redução significativa de marcadores da inflamação e trombóticos, como o PCR e o dedímetro. Com todos esses resultados, os autores concluíram que probióticos foi associado a um aumento significativo na remissão viral e sintomática do COVID-19 em pacientes não hospitalizados. Então, é um resultado bastante promissor. Eu espero que tenham gostado e continuem acompanhando as novidades da nutrição aqui pelo NutriTotal. Até a próxima!